Voltamos a apresentar com Clemente Drago, de coração para coração. É quando a gente menos espera, o tempo já voou, né? Início do bloco 4, o último bloco do nosso programa. De Liola Cinquete, Quando Me Namoro. De Liola Cinquete, Quando Me Namoro. De Liola Cinquete. 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 E aí você ouviu Quando me namoro Com a de Liola Cinquete E agora vamos fazer uma pausa Entre as músicas Para refletir um pouquinho Cantinho da emoção Momentos especialmente reservados Para sua sensibilidade E para o seu devaneio Nas asas da poesia Da música e da reflexão Meus amigos, esta reflexão que eu vou ler a seguir Se destina a todas as pessoas Que são seguidores da doutrina espírita Do mestre Allan Kardec E também as outras correntes do espiritismo É uma reflexão que nos faz pensar muito A respeito da Nossa saída aqui do planeta Quando encerrarmos A nossa jornada De vida, né? Aqui está para vocês Saudades De todas as dores da humanidade Possivelmente a mais aflitiva Seja a que se constitui Na separação dos afetos Pelo fenômeno da morte Embora todos saibamos que a morte É a etapa final dos que vivem na Terra Não nos preparamos para recebê-lo Eis por que Ela sempre nos surpreende Esfacelando-nos o coração Em tortura moral Para os que acompanham o féretro Até o que se denomina A última morada do corpo O momento deveria ser de sérias reflexões O que existe afinal Para além do túnel Para onde vão as almas Dos que se foram abraçados Pelo sono da morte Como diluir a dor da separação Que existe vida além dessa existência Já foi suficientemente comprovado Seja pela revelação religiosa Que desde tempos imemoriais Se refere ao espírito imortal Seja por ramos da ciência médica e psicológica Que apresentaram estudos variados Concluindo pela existência De um mundo invisível Onde vivem os que deixam o corpo carnal Jesus, o nosso mestre excelso Provou mais de uma vez Que a morte É uma ilusão dos sentidos físicos No tabor Ao se transfigurar Frente aos olhares atônitos De Pedro, Tiago e João Apresenta-se Tendo ao lado direito e esquerdo As figuras veneráveis Do legislador hebreu Moisés E do profeta Elias Ora, ambos tinham vivido Entre os hebreus há muitos séculos Contudo, ali se apresentaram Tão vivos Que Pedro cogitou De erguer tendas Para que eles As habitassem ali mesmo No monte Tabor Jesus, após sua morte na cruz Apresentou-se aos apóstolos E aos discípulos várias vezes Em ambientes fechados E ao ar livre Demonstrando que prosseguia vivo Os que morrem Continuam vivendo No mundo que lhes é próprio O espiritual Que somente não detectamos Pela grosseria De nossa visão material Temos a prova De que prosseguem vivos Nos sonhos Em que com eles Nos encontramos Trocamos convidências Amenizamos as saudades Essas São as experiências Individuais De todos nós Apesar de tudo A saudade Se alonga nos dias Tanto mais forte Quanto mais se demoram Os meses E se amontoam Os anos Por isso Somente a oração Pode amenizar A longa saudade Quando oramos a Deus Pelos que partiram Eles nos sentem As vibrações Quais se fossem Abraços de carinho E na mesma intensidade Os retribuem Pelos fios do pensamento Um dia Logo mais Haveremos de nos Reencontrar Na espiritualidade Quando transpusermos Os umbrais da morte Então Diremos adeus Aos que permanecem Para recebermos um Olá Você chegou Dos que nos precederam E nos vem receber No portal da tumba Existem inúmeros livros Que falam da vida Para além desta existência São relatos De criaturas Que tiveram Experiências De quase morte E retornaram Contando do que ouviram Dos seus contatos Testemunhando Pois Que a vida Não se encerra No túmulo De coração Para coração Sons que comovem João Gilberto Chega para finalizar Nosso programa Cantando Só para você Segredo Teu mal É comentar O passado Ninguém precisa saber O que houve Entre nós dois O peixe é pro fundo Das redes Segredo é pra quatro paredes Não deixe que males Pequeninos venham Transtornar o nosso destino O peixe é pro fundo O peixe é pro fundo O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Quando o infortúnio nos bate a porta E o amor nos foge A felicidade para nós está morta E não se pode viver sem ela Para o nosso mal Não há remédio O coração O peixe é pro fundo das redes O peixe é pro fundo das redes O peixe é pro fundo das redes Segredo é pro fundo das redes Não deixe que males pequeninos Não deixe que males pequeninos Venham transtornar o nosso destino O peixe é pro fundo das redes O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Segredo é pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Quando o infortúnio nos bate a porta E o amor nos foge pela janela A felicidade para nós está morta E não se pode viver sem ela Para o nosso mal não há remédio O coração Ninguém tem culpa da nossa desunião Para o nosso mal não há remédio O coração Ninguém tem culpa da nossa desunião Pois é, amigos e amigas O João Gilberto chegou, cantou o segredo E mandou a gente embora É... E ele não fez segredo disso Já foi mandando, né, João Gilberto? Bom, fazer o que, né? Manda quem pode Obedece quem tem juízo, não é isso? Finalizamos aqui mais um programa De coração para coração Mandando aquele beijão No coração de todos De toda a equipe do programa Da Ayla Do Nick Do Filipão Da Linda Lourinha Da Carmen Lúcia Ramalho Da Luana Ramos Do Valmir Nascimento E meu também, né? Especial para você Ah, e tem aquele beijão Do amor ainda que supervisiona O nosso programa Muito obrigado pela sua atenção Pelo seu carinho Pela sua audiência E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Você acabou de ouvir De coração para coração Com Clemente Drago E até o nosso próximo encontro Tchau Tchau